E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês novidades sobre a nova atualização do Minecraft Popped Edition E galera, tem novidades aqui super legais e que ainda não foram ditas antes, tá? Totalmente inéditas Então se você gosta dos vídeos de novidades aqui no canal, já vou misturar o like, deixar aquele likezão maroto que é muito importante E também, se você puder, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que vai me ajudar bastante mesmo E se for a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever no botãozinho vermelho embaixo E a marcar o sininho pra você não perder nenhum vídeo Lembrando também que eu estou fazendo live todos os dias jogando com vocês na StreamCraft a partir das 19 horas E você é super bem-vindo lá, então o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, fechou? Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa E hoje eu tenho uma novidade, mano, que ninguém estava esperando Que foi aí, né, o perfil do MCP Beta que disse para nós Pra quem não sabe quem é o perfil do MCP Beta Basicamente é um perfil que fica dando spoilers e novidades sobre as atualizações do Minecraft PE E que é um dos poucos perfis que tem contato direto com os desenvolvedores do Minecraft, tá? Pra quem não sabe, os desenvolvedores seguem esse perfil e esse perfil segue eles Então eles tem conversas aí em off, né, offline E depois o MCP Beta aí dá alguns spoilers pra gente Então teve um spoiler bem curioso no dia 15 de fevereiro Que ele basicamente disse bem assim O segundo voto de bioma mais popular na Minecon foi Savana Estou assumindo Avestruzes, Termitas e Baob Trees Será adicionado na próxima grande atualização do Minecraft Após Minecraft Village e Pillage Estão contentes? Galera, basicamente o que ele disse foi o seguinte Que é aquela votação que teve lá na Minecon decidindo qual bioma iria receber aí, né As novidades no ano de 2019 Que ela basicamente também vai estar adicionando os itens nos biomas que não ganharam Começando por Savana, galera, isso mesmo Pra quem não sabe, no bioma de Savana Foi prometido Avestruzes Algumas formigas ou cupins, se eu não me lembro muito bem Que basicamente vão estar surgindo em terras e podem estar estragando as suas plantações E também foi aí, né, prometido uma árvore gigante Que vai estar nascendo em Savana Uma árvore que aí, né, na vida real, no mundo real Basicamente ela tem água dentro dela Então isso daí foi prometido caso Savana ganhasse Mas quem ganhou não foi Savana, foi Taiga E então nós recebemos as raposas, as frutas vermelhas e as fogueiras Mas segundo o MCP Beta, ele suspeita, né Ou, melhor dizendo, ele tem aí, né, meio que um voto para que Na próxima atualização nós vamos receber as novidades também Que eram prometidas pra Savana caso Savana ganhasse Então basicamente eles também vão estar entregando pra gente Os Avestruzes, as formigas barras cupins Não lembram muito bem como que era esse inseto aí que seria adicionado E também as árvores gigantes Então, mano, isso é muito da hora porque ninguém suspeitava sobre isso O MCP Beta disse pra gente Então podem se preparar, galera, porque novidades Vem aí, né, na próxima atualização Que no caso que ele menciona é a 1.11 Lembrando que a 1.10 é a Village e Pillage E ele foi bem específico nesse Twitter Que essa próxima atualização grande vai estar chegando aí Após a atualização do Minecraft, Village e Pillage Mano, caraca, muito fera mesmo Também outra novidade que nós tivemos aqui Foram relacionadas as betas, galera Um seguidor da Albre, né, que é uma das novedoras do Minecraft P Basicamente ele disse bem assim Albre, qual é a beta que os Pillages e as bestas vão atacar as aldeias E então ela respondeu Será na versão 1.11 Que vai estar saindo aqui algumas semanas Pelo menos, galera Ou seja, as bestas aí, né, que tava tudo certo Pra estar sendo adicionada na versão 1.10 Parece que a função dela de atacar, né, as vilas e tudo mais Vai estar sendo aí adiado um pouco pra versão 1.11 Elas já foram adicionadas Mas elas ainda não tem aí a função de estar atacando as vilas Junto com os Pillages, né, com os saqueadores Então aqui a Albre foi bem específica E ela informou que essa função Só vai ser adicionada de fato Na versão 1.11 do Minecraft P, tá Então quem aí tá esperando pra ser adicionada na versão 1.10 Ela também deu esse spoiler para a gente E disse ainda mais Disse que as betas da 1.11 Vai estar saindo aqui algumas semanas Pelo menos O que tudo indica Que ainda temos aí algumas betas da 1.10 Pra estar saindo E também a versão oficial Certo? Outra novidade que tivemos aqui também, galera É relacionada aí, né A interface do Minecraft P Principalmente pra quem joga com controle, tá Tem como tá jogando com controle pelo celular Pelos consoles E também pelo computador Pelo Windows 10 E parece que é um pouco difícil Tá jogando com controle com a interface atual do Minecraft PE Eu não tenho aí, né Muito a dizer pra vocês Porque eu nunca joguei com controle Mas basicamente O que saiu aí para nós Foi o seguinte Eu projetei uma interface de craft Para o MCPE Barra MC Bedrock Com base no console Craft Interface Por 4J Eu diria que seria muito mais confortável Para aqueles que jogam Com um controle O que você acha Quem disse isso, galera Foi o tal, tá Se eu não me engano Acho que ele é um desenvolvedor aí De ar, de textura E tudo mais E mandou aí para o pessoal Os desenvolvedores do Minecraft PE E então Logo após isso, né O MCP Beta aí Também deu essa dica E marcou alguns desenvolvedores Aí, né Solicitando a opinião deles E quem sabe Pode estar chegando para a gente Também Lembrando que essa interface Ela foi construída Junto com o 4J E o 4J Ele é um dos desenvolvedores Do Minecraft Console Edition, tá Ele faz parte da equipe de desenvolvimento Do Minecraft de console Do Minecraft dos videogames Então, aí, né Foi a junção Desse criador de addons Barra interface Barra mapas Junto com o próprio desenvolvedor do MCPE Então, isso daí não é uma coisa que o inscrito fez do nada Teve a cooperação dos desenvolvedores Então, pode estar chegando para a gente também Nas próximas atualizações do Minecraft aí, né Console Minecraft Pop Edition Barra Minecraft Bedrock Que é o Minecraft que unifica todas as plataformas aí Para nós, certo? E agora, para finalizar aqui todas as novidades Tem aí uma novidade muito, mas muito fera mesmo Que foi dita pelo David Para quem não sabe O David também é um dos desenvolvedores do Minecraft E aí, ele tinha dado alguns spoilers aí Perguntando para os seus seguidores Se eles sabiam alguma novidade Que ele estava trabalhando Para estar chegando na versão 1.11 Então, várias pessoas começaram a chutar O que poderia ser E após algum tempo Ele aí, né Falou para a gente Qual era a novidade Que ele estava trabalhando E que vai estar chegando para a gente Na versão 1.11 Então, basicamente Ele liberou esse tweet Onde ele diz bem assim Parabéns Real Tomics Cas Por ser o primeiro a adivinhar o novo recurso Que eu adicionei a Bedrock Fornos De armazenamento de XP Começando na versão 1.11 Quando descarregado pelo funil Armazenam toda a experiência da função E liberam na próxima vez Que você remover manualmente um artigo Ótimo para jogadores pacíficos, galera Ou seja Ele está fazendo aí, né Uma função Vim para o Minecraft P também Essa função Ela já existe há algum tempo No Minecraft Java Edition Onde basicamente Quando você cozinha muita coisa no forno A XP vai estar auto-acumulando ali E quando você abrir esse forno novamente A XP vai vir toda para você, tá Então o recurso aí, né Simples Que ele vai estar adicionando também Na versão 1.11 E que vai ser muito bom Para você não desperdiçar mais XP Principalmente dos itens que dão XP aí Ao cozinhar e tudo mais, tá Então ele liberou essa imagem aí Para a gente Onde basicamente ele faz um sisteminha Que liga forno em funil Baú em forno E tem uma alavanca ali Que ele mostra Meio que em um baú vai estar descendo a comida No outro vai estar descendo o carvão E no último baú vai estar descendo a comida pronta E aí quando você acessar Você vai estar conseguindo pegar a XP junto, tá Então isso é incrível, muito legal mesmo E vai estar aí facilitando a nossa pega de XP Dentro do jogo, beleza Então galera, basicamente são essas notícias Que eu tenho para falar para vocês Reuni aqui algumas E conforme for saindo mais Eu vou trazendo para vocês aqui no canal também Então deixa seu like para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E continuar trazendo É muito importante de verdade E se você ainda não for inscrito Já se inscreva aí E marque o sininho Para você não perder nenhum vídeo Lembrando que todas as novidades E todas as atualizações que saem para o Minecraft PE Eu trago para vocês aqui O mais rápido possível, beleza Então basicamente é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!